E aí, tudo bom com você? Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo de cuidar do meu cabelo pós descoloração. O vídeo passado foi um vídeo de eu me mudando, né, uma aparência, trocando a cor do meu cabelo, porque eu queria trocar a cor do meu cabelo. Então eu troquei, né, agora eu vou fazer um tratamento nele que ele tá precisando, né. Então eu vou aqui, não sei, vou aqui fazer um pré-pull, depois vou lavar, depois vou hidratar, condicionar e finalizar meu cabelo. Então eu vou mostrar aqui tudo a vocês como é que eu cuido do meu cabelo pós descoloramento. Pro pré-pull, galera, eu vou estar usando esse ponto da Scala, que ele é 2 em 1, creme de pentear e creme de hidratação. Que eu não gostei dele como creme de pentear, então eu uso ele como hidratarção. Vou botar soro fisiológico e óleo de rice. Oita, óleo de rice, não. E o potezinho, né. Aí, né, vou preparar aqui e falar aqui com vocês que eu sempre faço um pré-pull agora, né. Porque eu gostei de tá fazendo ele no cabelo, que é preparação antes do shampoo, né, pré-pull. Então, eu toda lavagem agora tô fazendo. Aí já tá até acabando o meu creme, ó. Tá bem pouquinho. Vou comprar outro. Só porque eu gostei desse mesmo, desse daqui rosinha específico pra pré-pull. Eu gostei desse. E vai decontando seu cabelo. Como meu cabelo, graças a Deus, eu tô cuidando pra ele crescer, eu tô usando o dobro, né, das coisas que eu usava antes. Então, vai decontando seu cabelo. Eu queria começar a fazer uma equitação. Vê, tá bom. Uma equitação, mas... Não sei, eu não consigo dormir com nada no meu cabelo. Né? Ou me acordar, mas tipo, se eu fazer uma equitação, não pode fazer pré-pull. Né? Porque uma coisa ou outra, né. Então, eu faço mais meu pré-pull mesmo, antes de eu usar as lavagens. Então, agora vamos lá pro banheiro. Vou lavar meu cabelo e mostrar aqui a vocês. Vou tá passando aqui mesmo, porque eu tô com uma preguiça de pegar o inglês lá no quarto. Né? Então, antes, né, vou mostrar aqui como tá o cabelo. Meu cabelo ficou assim. Não, assim não. Eu já mostrei no vídeo passado, né. Mas, enfim, é... Alguns cachos meus, ó, ele... Assim, desmanchou, mas tá voltando, sabe? Vocês tão vendo. Eu tô finalizando, ele tá voltando. Mas esses cachos aqui, que ficou mais azul, que é o natural, né, que eu passei duas vezes aí. Descoloriu mais. Mas os outros cachos, graças a Deus, não, assim, não sofreu, assim, desmanchou de cachos. Mas só esses daqui mesmo, o que tá mais forte, que é meu cabelo natural, né. Como eu tinha franja, então esse daqui virou cabelo natural. E na raiz, né, eu fico assim, meio doco coisado. Mas é assim mesmo. E eu tô ganhando, hein. Finalizei na live. Esse finalização que eu finalizei na live. Que eu gravei lá pro TikTok. Então vai lá me seguir no TikTok também. Que é a linha Santos, dá pra me procurar. E lá no meu Instagram, que eu também gravo vídeos assim, de autocuidado. Então é isso, ó. Agora vamos lá passar pro... O pré-publica. Vamos lá começar. Eu tava passando aqui já pro meu Instagram, né. Se não me segue, eu tô me sublogueira de lá, galera. Vão me seguir lá no meu Instagram, por favor. Vai tá aí na descrição. Vai tá aí no vídeo. Então eu tava aqui passando no meu Instagram. Então vamos lá. Só passar... Não tem erro. Só você passar no seu cabelo. Eu fiz pouco. Eu disse que meu cabelo tá, graças a Deus, tá aquecendo. E não tá dando. É só passar assim, galera. Não tem erro. Só passar no cabelo. Até o cabelo ficar encharcado. Como um condicionador. Né. Ou com um condicionador. Não, quando você passa com um condicionador tanto. Só que como o cabelo tá seco, né. Aí consome mais, né. Claro. Porque molhado, né. Ele pega bem mais. Mas aí. Como eu falei, não deu. Vou fazer mais aqui. Então é isso, galera. Só passando aqui. Sem erro. Sem compromisso. Só passando. Só passando até sentir que seu cabelo tá tudo encharcado. E é isso. Volto já. Quando terminar aqui de passar. Porque vai demorar. Passei. Olha esse cabelo pequenininho. Passei aqui. Aí você dá mais atenção pras pontas do cabelo. E é onde tá assim mais ressecado. Você dá uma atençãozinha a mais. Como eu dou aqui na frente, né. Aqui. Que é a parte do... Onde tá mais desbotados os cachos. Então eu dou uma atenção lá pra frente. E pras pontas aí. Chega toda uma charcada. Aí agora aqui. Vou desesperar dar o tempo, né. E volto aqui. Pra enxergar com vocês. Então eu já vou voltar no banheiro. Então é isso. Vamos lá. Então, galera. Trouxe vocês aqui pro banheiro. Pro meu lindo banheiro. Aí eu vou usar essa hidratación. Não sei se eu mostrei. Essa hidratación. Que eu comprei. Da Novex. Eu comprei não. Foi minha irmã. Mas... Que ele é... Eita. Nutrição. Ele é um... Nem era pra começar a nutrição. Era pra sair da hidratación. Mas eu vou começar a fazer com nutrição mesmo. Porque sou dessas. Esse MR. Tá zoando. Então é isso. Deixa eu ver. Acho que eu já usei dela. Mas não lembro. É óleo de abacate. Chegoso, galera. Chegoso. Eu tava usando, né. A linha... Meio cronograma capilar. Só que já acabou, né. Tem nada. Então... Vamos lá começar. Lá enxergar o cabelinho, né. Pra passar shampoo. Vou usar essa linha aqui. Da Scala. Que ele é mais cachos. Para crespos e cacheados. Eu gosto dessa linha da Salon Line. De shampoo e condicionador. Só não gosto do creme pentear. Porque eu só gosto da seda. Ou da Salon Line. Mas eu prefiro mais a seda. Então é isso, galera. Vamos aqui. Chegou o cabelo. Passar... Passar... Hidratão... Hidratão. E... As etapas do cabelo aí. Minha filha. É como é difícil ser blogueira. Dar duas contas. Do Instagram. E do... Youtube. Tô aqui gravando pra vocês. Tô gravando já pra lá no Instagram também. Aí já tá aqui passando aí. Da atenção, né. Como eu mostrei a vocês. Fico passando. Enluvando. Dando atenção mais pros cachos da frente. Né. Porque tá mais desportado. Enluvando. E vou esperar aqui dar uns minutinhos, né. Porque meu cabelo não tá tão embaraçado. Então eu já tô desembaraçando com os próprios dedos. Mesmo assim, ó. O cabelo não tá tão embaraçado. Então... Né. Aí. Deu bem, véi. Meu cabelo tá enorme. Então eu tô aqui tomando banho de roupa. Né. Pra gravar pra vocês. Porque normalmente eu não tomo banho com roupa. Eu gravo mais pro alto. Mas como meu cabelo tá maior, né. Eu quero mostrar o comprimento certinho. Meu cabelo. E é isso. Agora eu vou esperar aqui dar uns minutinhos, né. Do tratamento. Enluvando. E vou encher agora. Pra passar o condicionador. Vou ficar falando muito não. Pro vídeo não ficar tão longo. Ainda falta finalizar. Direitinho pra vocês. E é isso. Tchau. 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 Saí do banho, galera. Já vesti minha roupinha. Agora vamos finalizar esse cabelinho. Oi. Como tá? Sem finalização. E como eu tô tudo defendendo. Graças a Deus. Eu tava com medo de meus cachorros não voltarem ao normal. Deixa eu limpar aqui a câmera. Assim. Aí eu tava com medo de meus cachorros não voltarem ao normal. Então. Graças a Deus voltou, né. Tá voltando, né. Tô hidratando ele certinho. Oi. E tá enorme. E aqui também na frente. Como eu tô dando um trato melhor, né. Oi. Tá vendo? Ele já tá bem mais definidinho aqui na frente. É isso. Aqui na raiz. Tá ficando verde. Aqui no Baby Ray eu até entendo. Porque eu fico fazendo Baby Ray todo dia. Aí se ela tenta, né. Mas... Enfim, vamos lá. Como eu falei pra vocês. Eu uso seda. Que eu não gosto muito da Scala. No meu cabelo. Eu prefiro seda. Ou Salon Line. Só que a Salon Line em meu Deus tá muito caro. Então eu uso seda mesmo. Ele também tá... Tá? Ele também tá caro, né. É 15 reais um desse. 14 e alguma coisa. 15. Então... Mas o Salon Line tá mais caro. Então é isso. Vou tá passando isso daqui. Finalizando meu cabelo seda. E no final do vídeo. Eu mostro ele mais... Ele seco, né. Vamos lá finalizar. Vamos lá. E assim ficou pronto. Acabei de finalizar meu cabelo. Olha que bebe hair lindo. Tô aprendendo, galera, a fazer bebe hair bonitinho. Então, não se preocupe, galera, que eu vou trazer um vídeo aqui no canal pra vocês de como eu ensino, ensino, ensino meu bebe hair. Fiz a maquiagem, assim, básica, né? Vou usar no dia a dia. E é isso, galera. Vou esperar meu cabelo secar pra mostrar a vocês como ficou o cabelo. Tava limpando aqui do rímel. Então é isso, galera. Vou esperar secar. E volto aqui mais tarde. Então, gente, tá aqui, ó. Tá cabelo lindo, cara. Ó, hein. Finalizado. Seco. Meu bebe hair. Maravilhoso. E sequinho. O cabelo tá lindo, cara. Então é isso, galera. Foi assim, meu... Tendo meu cabelo azul. Já tá ficando meio azul claro, né? Porque como eu tô cuidando dele, né? Ele sai... Eu acho que ele sai mais rápido que o vermelho. Mas, enfim. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, assim, deixe seu like. Se inscreve no canal. Deixa a chance de vídeo nos comentários. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.